Aplausos 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 Eu tô na fila de trás aqui, tá? Aqui atrás. Eu vou cacolhão. Aplausos 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 Não me sinto preparado pra liderar os Thundercats. Me sinto inexperiente. Calma logo. Tudo a seu tempo. Ser líder dos Thundercats está no seu sangue. É o seu desse jeito. Foi o que Jaga disse, mas ainda não tenho certeza. O nosso computador registrou que nesta área tem uma grande reserva de Tatoinho. Nós devemos investigar, mas fique aqui. Irei enxergar a segurança do local. Aguarde aqui. Ah? O computador não está mais registrando o Tandrilho. O que será que... Thunder Gats, assim. Meio de planejado. O que será que você distribuiu você e todos os seus amiguinhos? Ah, Lion! E o episódio anterior dos Thundercats? Não sei, Tiger. Não me sinto preparado pra liderar os Thundercats. Calma, Lion. Tudo ao seu tempo. O nosso computador registrou que nesta área tem uma grande reserva de Tandrilho. Irei enxergar a segurança do local. Aguarde aqui. Snarf. Tiger disse que ser líder é o meu destino. Mas é um grande fardo. Ah, tudo vai dar certo, Lion! Lion! Você ouviu isso, Snarf? Tiger deve estar em perigo. Não vá, Lion! É perigoso! Tenho dinheiro. É o meu dever. Munhá! Eu deveria saber. Lion! É hoje o nome de Tandera. Será meu! Munhá! Eu sou Lion. Minha missão é proteger Tandera dos seus planos balétricos. O olho de Tandera jamais será seu. Nunca descansarei até botar fim em todos os inimigos dos gatos. Eu sou o líder dos Thundercats! Thunder! 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 Thundercats! Oh! elt! Ouro! 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 Está fico! Cão! Ouro! Está fico! Está fico! Está fico! Está fico com a primeira dupla Giovanni Edward Ziger e Lion. Puta fico! Emila! Ouro! A fico! Nós descansarei até o que é! Obrigado.